Olá, vamos lá para a súmula 53, súmula vinculante 53. Vamos direto para o enunciado. A competência da justiça do trabalho, previsto no artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. O que acontece aqui, gente? Você entrou com uma ação trabalhista e aí foi reconhecido lá, foi condenada a empresa, reconhecido seu vínculo e foi calculado, é chamada a procuradoria do INSS para falar, olha, quanto está devendo de contribuição previdenciária aí? Ah, 10 mil. E aí a justiça do trabalho, o procurador do INSS pode diretamente, dentro desse próprio processo, executar essas contribuições, o valor dessas contribuições previdenciárias. A empresa vai recolher nesse processo, o INSS vai pegar e vai recolher diretamente para a Receita Federal, porque hoje o gestor das contribuições previdenciárias é a Receita Federal. Mas por que isso, Giovanni? Por quê? Porque as ações de execução de cobrança previdenciária, contra o INSS e tudo mais, é feito na Justiça Federal comum, não na Justiça do Trabalho. E foi questionada a competência da Justiça do Trabalho para a execução dessas contribuições previdenciárias, já que seria a competência da Justiça Federal comum. E aí o STF, aqui por uma administração da Justiça mesmo, achou bem prático e com certeza é muito melhor para o trabalhador e para a própria garantia de recebimento dessas quantias, que sejam cobrados ali dentro da própria execução trabalhista. É isso que fala essa súmula vinculante 53. Espero ter ajudado. Por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta e comentem em nossos vídeos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!